Manda a visão, manda a visão, tipo assim ó Apertei na seda aquele do bom, saí pra rua, dei umas voltas pelo quarteirão Continua, meia noite a quebrada é sinistra, posto vira ponte de louco As piranha passando com o copo, os caras se achando piloto Noite regada a cocaína, as menina disfarça, mas gosta, deve ter três malas no peito A lua pra ajudar a iluminar, e a melhor proposta, pra massa, bater de frente com o governo Mesmo assim não troco de quebrada, minha vida lembrança é aqui Invejoso seca uma caminhada, mas Deus manda e eu vou seguir Tenho um monte querendo meu carro, tenho um monte querendo minha fama Vocês nunca vão poder roubar, minha grana de fazer mais grana Minha grana de fazer mais fama, minha mente te traz mais problema Você sabe que eu roubo a cena Sexta-feira eu vou pro baile, vou fechar várias garrafas Esquecer o sofrimento, mas não vai passar Você sabe, apertei na seda aquele do bom Saí pra rua, dei umas voltas pelo quarteirão Continua, meia noite a quebrada é sinistra, posto vira ponte de louco As piranha passando com o copo, os caras se achando piloto Noite regada a cocaína, as menina disfarça, mas gosta Deve ter três malas no peito A lua pra ajudar a iluminar, e a melhor proposta, pra massa Bater de frente com o governo Mesmo assim não troco de quebrada Minha vida lembrança é aqui Invejoso sé com a caminhada Mas Deus manda e eu vou seguir Tenho um monte querendo meu carro Tenho um monte querendo minha fama Vocês nunca vão poder roubar Minha grana de fazer mais grana Minha grana de fazer mais fama Minha mente te traz mais problema Você sabe que eu roubo a cena Sexta-feira eu vou pro baile Vou fechar várias garrafas Esquecer o sofrimento Mas não vai passar Você sabe